Olá, meu nome é Igor Ken, eu sou professor de física da turma ITA aqui do Poliédro, tá bom? Me acompanha no anunciado. Essa questão aqui, ela é uma questão de análise dimensional e diz No sistema de unidades Polita, as grandezas fundamentais são velocidade da luz C, constante da gravitação universal G e constante de Planck H. Nessas condições, é correto afirmar que a dimensional de massa nesse sistema é Então, olha só, imagina o seguinte, imagine que eu tenho esse sisteminha, a gente sabe que o sistema que a gente utiliza, né, o tradicional, aquele sistema fundamental é o MLT, né, a gente tem massa, comprimento e tempo. Só que nesse sisteminha aqui, a gente tem uma mudança das nossas grandezas fundamentais. E aí o que você vai fazer? A primeira coisa a se fazer é você escrever as dimensionais dessas grandezas nas dimensionais das grandezas fundamentais que a gente conhece, massa, comprimento e tempo, tá bom? Então, fazer assim, primeiramente, eu quero escrever a dimensional da grandeza Czinho. Essa grandeza Czinho, nada mais é que a velocidade da luz. Então, a dimensional de Czinho vai ser a própria dimensional de velocidade. E se a dimensional de Czinho vai ser a dimensional de velocidade, vai dar pra gente LT menos 1. Então, veja, eu peguei a dimensional de Czinho e escrevi nas grandezas fundamentais que a gente costuma utilizar, que é MLT. Eu vou fazer a mesma coisa para os outros. Por exemplo, agora eu vou escrever a dimensional de G. Mas pra você escrever a dimensional de G, você tem que lembrar, então, onde é que aparece esse G naquelas expressões da física que a gente utiliza lá na gravitação universal. Você vai ter o seguinte, da gravitação universal, a dimensional de força vai ser igual à dimensional de G vezes a dimensional de massa ao quadrado dividido pela dimensional de distância ao quadrado. O que eu estou fazendo? Estou utilizando a famosa lei da gravitação universal de Newton. E aí, se você isolar este G, você vai ter, portanto, que a dimensional do nosso G vai ser igual à dimensional de força vezes dimensional de distância ao quadrado dividido por, aí eu vou colocar aqui embaixo, dimensional da massa também ao quadrado. E agora, eu vou escrever essas dimensionais. Como é que vai ficar isso? Você vai obter, então, o seguinte, a dimensional de G vai ser igual a, dimensional de G vai ser, força vai ser MLT menos 2 vezes, distância ao quadrado vai ser L2 dividido por massa ao quadrado fica M2. E aí, se você agora resolver isso daqui, você vai ter que a dimensional de G vai ser igual a, então, vai ficar assim, M em cima, M2 embaixo, vai ficar M a menos 1. Aí você vai ter agora, L em cima com L2 em cima fica L3. E aí, você vai ter T menos 2, pronto. Escrevemos, então, a dimensional da nossa grandeza G aqui nas grandezas fundamentais. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora pensando no Hzinho, a constante de Planck. Onde é que vai aparecer essa constante de Planck? Você sabe que a dimensional de energia vai ser a dimensional da nossa constante de Planck H vezes a dimensional da frequência Fzinho. Então, vou isolar esse Hzinho. Isolando-se o nosso Hzinho, você vai obter que a dimensional do nosso Hzinho vai ser, portanto, igual a dimensional de energia sobre a dimensional de frequência. E aí, agora, a gente tem que escrever essas dimensionais. Vou escrever essa dimensional aqui deste lado e aí a gente vai obter o seguinte. Olha como é que vai ficar. Vai ficar, então, a dimensional de Hzinho vai ser igual a... Dimensional de Hzinho vai ser igual a M L2 T menos 2 dividido por T menos 1. O que eu fiz? Coloquei em cima dimensional de energia, coloquei embaixo dimensional de frequência. E aí, você vai obter, portanto, que a dimensional do nosso Hzinho é igual a... Olha como é que vai ficar. Vai ficar em cima M, aí você vai ter L2, e aí você vai ter aqui T menos 2 com T menos 1, fica T menos 1. Pronto. Chegamos nisso daqui. Então, agora, perceba o seguinte. Eu tenho esta primeira equação, eu tenho esta segunda equação e eu tenho esta terceira equação. O que o exercício pediu para a gente? Pediu para a gente escrever a dimensional de massa no sistema CGH. Então, agora, o que você tem que fazer? Você tem que dar um jeito de, com esta primeira equação, esta equação e esta equação aqui e esta equação aqui, você tem que dar um jeito de você conseguir isolar a massa M. E aí, isso daqui não é um sistema linear fácil de se resolver. Então, a gente tem que fazer algumas manipulações. A primeira coisa que a gente nota é o seguinte. Perceba que esta equação aqui tem T menos 1. E esta equação aqui tem T menos 1. Eu vou dividir uma equação pela outra para a gente sumir esse T menos 1. Tá bom? Olha como é que vai ficar. Então, vou fazer H dividido por C. Se você fizer H dividido por C, vai ficar... No H você tem M L 2 T menos 1 dividido por C, que é L T menos 1. L T menos 1. Perceba agora que esse T menos 1 vai cortar com esse T menos 1. E aí vai ficar assim, vai ficar M vezes... Como aqui tem L 2 e embaixo tem L, fica M vezes L. Agora, eu vou fazer o seguinte. Novamente, para a gente sumir com esse T menos 1, que aparece aqui, eu vou fazer assim. Eu vou pegar essa equação do G e eu vou dividir pela equação do C, só que eu vou elevar o C ao quadrado. Porque aqui está T menos 2. E aqui está T menos 1. Como eu quero cancelar, eu preciso elevar aquilo ao quadrado. E aí vai ficar assim, fazendo-se então G... G dividido por dimensional de C ao quadrado. A gente vai obter que isso é igual a... O nosso G, a gente descobriu que é M menos 1 L 3 T menos 2. Aí vai ficar dividido por dimensional de C, só que elevado ao quadrado. Então vai ficar L 2 T menos 2. E aí, você percebe então que este T menos 2 corta com este T menos 2. Vai sobrar M menos 1. E aqui vai ficar L. Então agora eu quero que você note o seguinte. Eu tenho esta equação com ML. Eu tenho esta equação com M menos 1 L. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar agora esta equação e eu vou dividir por esta. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu dividir esta por esta, você percebe que este L vai cortar com este L. E aí vai sobrar somente a massa M. E aí a gente chega na resposta esperada. Tá bom? Então eu vou fazer assim. Vou pegar esta equação, vou dividir por esta equação. Fazendo-se isso, a gente pode fazer assim. Quando você pegar esta equação aqui e dividir por esta, eu vou dar um nomezinho para elas, para ficar mais fácil da gente fazer a relação. Vou chamar esta daqui de equação número 1. E eu vou chamar esta daqui de equação número 2. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer assim. Deixa eu colocar aqui deste lado. A gente vai ter o seguinte. Eu vou fazer a equação número 1. Vou fazer a equação número 1 dividida pela equação número 2. E olha como é que vai ficar isso. Fazendo a equação número 1 dividida por 2, você vai ter H sobre C. Então aqui vai ser H sobre C dividido por... A equação 2 é G sobre C ao quadrado. É igual a... Então vai ficar... Esta equação é ML dividido por esta que é M menos 1 L. Perceba que este L vai cortar com este L e vai ficar, portanto, M2. E aí, como ficou M2, olha só o que vai acontecer. Este H vai ficar em cima, este C ao quadrado vai subir, e aí a gente vai obter o seguinte. Se você agora isolar este M e já fazer aqui a extração da raiz quadrada, você vai obter então que o nosso M neste nosso sisteminha vai ser igual a... Olha só. O C ao quadrado vai subir, vai cortar com este C, vai ficar C. Então, extraindo a raiz quadrada, fica C elevado a 1 sobre 2. Extrair a raiz quadrada e elevar a 1 meio. Aí você vai ter agora o G. O G vai ficar embaixo, no denominador. Ao elevar a 1 meio, você vai ter então G elevado a menos 1 sobre 2. E aí, você vai ter agora o seguinte. Este Hzinho ficou no numerador, então vai ficar Hzinho elevado a 1 sobre 2. Então, esta daqui é a relação que a gente tem para este exercício. E aí, se você olhar as alternativas, a alternativa correta vai estar na letra C de coração. Aí, essa daí, portanto, é a resposta. Bacana? Então, eu termino essa questão, finalizo a resposta da letra C. Ótima questão de análise dimensional. E a gente se vê numa próxima.